Reis. Eu adorei a biografia que você escreveu de mim. Oh, que bom. Gostou, é? Adorei. É bem escrito, é fluido, é uma leitura boa, agradável. Oh, que bom. Gostou mesmo, então, né? Imagina, tem uma coisinha ou outra só que eu tiraria. O quê? Ah, essa coisa dos judeus. Como assim? Precisa. Precisa eu falar de judeus? Não sei, eu tava lendo, aí fica... De repente, parece que eu sou uma pessoa péssima, aí eu cortava. Acho que sobrou, entendeu? Isso aqui foi um fato muito marcante no seu governo. É, mas precisa falar de tudo. Bom, eu vou tentar até suavizar um pouco. Tira, tira antes. Vai ficar melhor pro livro. Juro, foca mais na coisa da Alemanha saindo da crise. Você não acha que vai ficar muito chapa branca? Eu chamo de família. Vai ficar mais família, vai ficar mais comédia. Os dias as pessoas querem sair de comédia. Mas é que morreu tanta gente, né? Nasceu muita gente também, ninguém fala nada disso. Você é uma pessoa ruim, que só vê o lado ruim das coisas. Olha, seu Hitler, é... O holocausto, ele tá muito associado ao seu nome. Mas não é só uma coisa minha. Não é. Assim, tem muita gente boa envolvida nisso tudo. Holocausto é equipe. Nós aí tem, tem Himmler, tem Goebbels, Goering. Tem uma equipe, depois passa o nome todos. Tem muita gente pra se acreditar aí. Tá. Que eu levo todo mérito, porque fiz muita coisa. Sim. Mas não é só meu. Alemanha, a coisa da Alemanha é toda o holocausto que merece uma culpa. Entendi. Vamos tirar, que fica melhor. Olha, eu... Eu vou tentar dar uma mexida aqui, tá? E aproveita que você vai mexer e corta também aquela parte toda da Rússia. Acho que o livro podia acabar na tomada de Paris, ali na Meiuca. Depois, é... a Rússia... Aí tira. Mas foi lá que você começou a perder a guerra, né? Perder não, que eu chamo de deixar de ganhar. Entendi. Olha, seu Hitler, eu acho que numa biografia é muito importante as pessoas saberem como tudo acabou. Mas não acabou ainda. Ah, não acabou não, né? Então, olha só, corta. É, põe ali na Meiuca. Tomada de Paris. Então, aí a pessoa fecha, acaba bem. Vai ser melhor pra mim e vai ser melhor pra você. Viu? Que eu não tô indo na tua casa abrindo de gaveta e descobrindo que você tem um amante na Bavária. Então faz o seguinte, ao invés de falar de coisa ruim... Fala do bigode, que isso aqui foi eu que popularizei e que hoje em dia virou moda. Fala de... Fala que eu tava bem na época da Rússia, que você ficou falando de derrota. Fala que eu tava bem, que eu tava saudável, eu tava casado, cheio de amigo, comendo bem, me alimentando, compondo, pintando aquarela. Eu sou uma pessoa que eu pinto aquarela, isso não tá. Olha, eu acho que não é por aí. Tá. Você ganhou. Falou grosso, me ganhou. Você vai fazer do teu jeito, vai escrever a biografia do jeito que você quiser. Põe judeu, põe rússia, põe a porra toda. Obrigado. Toma. Agora, só o seguinte, só me entrega esse livro e pronto até o final do mês. Pô, que bom. Obrigado. Eu garanto que você não vai se arrepender. Tá? Não vou. Confio em você. Rai Hitler. Vai, vai. Vai na tua. Fecha a porta. Escreve aí. Sou Ares, ascendente Libra. Por isso, tenho ímpeto, mas também sou justo. Gosto de cachorros, mas prefiro gatos. Também gosto de cachorros. Cachorros? Tenho. Um beagle lindo, chamado Rudolf. Um hobby? É patinar. Eu patinjo em Salzburgo. Lando cachorro quente, prensado. Adoro. Picado. Milho. Escreve. Olhos! Tá.